Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Mod Showcase Junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike, hoje eu tô doido Hoje você tem que tá doido mesmo Mike, porque dessa vez galera, rapaz, a gente vai mostrar pra vocês galera O Mouses Mob, o Mouses Mob Que é um mod que adiciona 3 a 4 tipos de mobs diferentes no Minecraft Todos utilizando em um sistema novo de animações E Mike, são mobs extremamente bem feitos, bem chamativos e bem malucos né moço Sim moço, e cada mob tem um jeito diferente de matar eles, não é simplesmente bater rapaz, tem que ter uma técnica Exatamente, a gente tá mostrando aqui pra vocês logo de cara o primeiro mob Que é uma planta carnívora gigante galera, que ataca você e dá uns hits bem fortes Vamos mostrar aqui, ele tem vários sistemas de animação diferenciados Porque ele usa um mod chamado Animation API, que muda a animação Então essa animação maluca Mike, é graças a esse mod E ele ataca você de um jeito diferente, vocês podem ver que eles tem essa animação que eles vão pra um lado ou pro outro Eles abrem a boca e tentam ó, fisgar o Mike lá ó Aí fisgo eu, fisgo eu Ó, eu chego que eu ia me dar uma mordida e me lanço pra trás Isso é uma pera de carne, sabe que ele come, come também essa carne aí ó Não come não, mas ele come outros animais, outros mobs E o interessante galera, é que se a gente ficar no game mode, no caso 1 aqui, eles vão sumir Porque obviamente eles só aparecem quando tem alguma pessoa Aí ó, viu? Legal E você pode pensar assim, olha só aquela plantinha ali inofensiva E você vai ver, dá de cara que esse trem aí, que esse bicho todo esquisito aí Exatamente, até porque vamos supor que a gente tá andando no game mode 0 Se você tá andando no game mode 0, se você tá andando no game mode 0, é o herói que quero Viu? Eu tô pegando, é mó forte Né, então a planta chega do seu lado, te dá um hit e você morre Bem legal mesmo galera, esse é o primeiro mob que a gente pode mostrar pra vocês E como que mata ele, moz Vamos colocar a nossa roupinha aqui, pegar nossos equipamentos Fih, esse aí na minha opinião é o mais fácil desse bicho aí pra matar hein Sério, é o mais fácil? O que você vai matar ele, sim, é o mais fácil Ó, por exemplo, ele vai vir pra me dar o bote Eu vou e bato a cara dele, ó Matei Ah, olha só ele, pá Ah, e é um hit mais espada de diamante, né É, um hit mais espada de diamante e você pega essa Eita, pega Aí, boa, e quando você bater Se você não acertar, você não consegue matar ele O que que é isso? Né, então, quando você mata ele, você ganha uma semente Que você pode plantar esse bicho maluco de novo Fazer ele crescer E obviamente quando ele crescer, ele vai virar outro bicho maluco Que nem esse que a gente acabou de matar É legal você plantar nessa casa dos seus amigos Você coloca um vaso de flor nesse bicho aí Ô, seria legal hein Seria legal, uma planta carnívora isso, né Vamos falar assim, né Sim É uma planta carnívora A gente também tem outro mob, Mike Você pode mostrar pra gente qual é O outro mob que eu achei mais legal no mod é esse aqui, ó O War Roguenauts Que ele é bem doidão, ó É meio com uma armadura de ferro Vamos colocar emodil pra te mostrar É, então, vamos explicar como ele É, primeiro ele tem essa animação maluca quando ele anda Que é muito bem feito, né Sim Ele é como se fosse um guerreiro de gangue Baruljões Né Aí quando eu coloquei emodil ele, ele fica meio que guardado, ó Ó, quer ver ele guardar? Vamos ver ele guardar Ele vai voltar pra região dele e ficar meio que parado Como se fosse uma estátua E o que é interessante que tem nele é nas costas Aí tem uma espada de diamante fincada nele E pelo jeito a espada de diamante fincada nas costas dele, galera Não foi o suficiente pra matar ele Mike, seguinte Obviamente como a gente falou no começo do vídeo Cada um desses mobs, galera Que são bem legais Você pode fazer o download do mob na descrição do vídeo E jogar com seus amigos Você simplesmente vem jogar pra testar Tem uma maneira específica de ser destruído ou ser morto, né As plantas, quando elas pularem em cima de você Você dá um hit E esse bichão aqui, como que a gente faz? Esse aqui é mais difícil Eu vou atistar ele aqui, ó Eita, atistou ele E ele vai dar uma série de golpes em mim Mostra, eu vou defender aqui e esquivar, ó Nossa E quando ele dá um golpe mais forte Você vai ver o que vai acontecer Eita, pega Nossa Caraca Ó, ficou olhando, ó Ó, agora eu acho que vai ser agora Espera um pouco, espera um pouco Agora, ó Ele vai se fincar o martinho do chão Você pega e bate nas costas dele Ah, bem onde tá fincado o negócio ali Então a gente vai ter que fazer esse sisteminha infinitamente, né Cinco vezes, seis vezes Não é muito, não Bom, vamos lá, então Tem que desviar o saco dele Desviou, mas é que tá, Mike Eu quero fazer o seguinte E se ele vai acertar? Nossa Nossa, você vai mó longe Né Eu acho que é quatro copos que ele dá O quinto é esse aqui, ó Vai pra aí que bate nas costas dele Boa Só dá pra dar um hit, né Hum É, filho Eita, bem, meio De novo, foi, de novo De novo, foi Boa, boa Conseguiu mais uma Boa Tá quase morrendo Tá quase morrendo, galera É legal esse bicho, hein É legal que pra você matar ele É tipo, é um desafio realmente É tipo um boss de um jogo, né Sim, você tem que ter estratégia Ai, rapaz Aí, boa Eu tô pulando o machadão dele Vai, Pek Pula, 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 pula Ué Eu tô Travou Travou, galera Eu dei o hit ali, hein Eu vi, hein É estranho Vamos lá, desviar Muito legal O barulho que ele faz Quando você mata ele Vamos tentar matar esse bicho, galera É um objetivo aqui, hein E quando ele morre, Pek Dropa o machadão dele Aí, ó Uia Esse treinquinho não sabia que dropava, não O que que é isso? É o capacete dele, Mike E o machado dele, moço Olha o machado dele Será que é gigantesco também? Ó Oi Toma o capacete dele, ó Veste o kit completo E olha a coisa legal Você apertar o botão direito Que esse machado Olha o que acontece, ó Nossa Você passa a faca Eita, pega Eu passo a manteiga no pão Vem cá, ó Deixa eu passar a manteiga no pão Tô aí, galera Tô aí, Mike Bota você também Um dos boss mais legais que eu achei Não sei se é mobs É esse aqui, ó Baraco Que esse bichinho aqui, ó Meio que... Que da hora Ele é o Minion Ele é muito louco, galera O legal desses bichos, galera Que eu acho incrível neles É a animação que eles têm Pra dar um hit Tá vendo, Mike? Olha lá ele gritando Caindo, tá vendo? Isso eu acho muito legal, galera Isso eu acho uma coisa Todo mod maker deveria utilizar isso aí Porque é um API que tem no Minecraft Que é um sistema pra você desenvolver mods Eu não sei muito bem o que eu vou explicar Como é o API Até porque eu nem sei direito É... Mas é uma coisa que permite, Mike Você ir pra um outro nível Na questão de animação Dentro do Minecraft, né? E daí fica muito material Sim, muda bastante Porque o Minecraft Ele é bem limitado Em questão de animação Se você der uma espadada Ele só mexe o bracinho Mas tipo Com esse mod eu posso possibilitar Fazer várias coisas diferentes E moço Com o último conjunto de mobs Eu apresento os baraconas Caraca Meu Deus Olha só que legal Caraca 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 Olha só que cada um tem sua habilidade, galera E isso aqui é tipo uma tribo, galera Oi Ai, veneno eu Nossa Pobabi Pobabi Ele se defende, Pek Isso aí é mais difícil É o chefe da tribo, né? Deixa eu passar manteiga nele Eita, pega Ele tá defendendo bem, hein? Como que a gente pega ele? Ó, espera Espera de bater Ele vai meio que Fazer uma comemoraçãozinha A gente pode pegar ele Então, pera aí Calma aí, calma aí Deixa eu cavar aqui pra cima Vou, vou, vou Ai, meu Deus Vamos atrair ele pra cá, ó Tô atraindo pra cá Tô atraindo pra cá Vamo, vamo Sobe Vem, sobe Vem O que que ele fala? Bicho chato? Eu não sei Ele fica falando Uma língua estranha E isso aí, galera É tipo É a ideia do mod É do mod maker É pra que esse mod Tenha alguma vida espalhada Tipo uma vilinha NPC Ó, você conseguiu acertar ele, Mike E nessa vilinha NPC Você vai ter essa civilização aí Legal, né? Ô, legal pra caramba Morreu Eu acho legal O dia que eles morrem, né? Eles reclamam E daí eles entram Da própria máscara E vão embora, né? Legal, né? Sim, ó, bem legal, hein? Legal, hein? Enfim, Mike Vamo fazer o seguinte Vamos botar no Game Mode 1 E espalhar todos os mobs Que a gente mostrou São poucos, galera Mas realmente vale a pena mostrar Porque cada mob é único Vamos dizer assim Então mostra os três aí, Mike Bota os três aí Tem alguns outros itens, galera Que a gente pode pegar Que a gente mostrou E tudo mais Aí alguns outros itens Não tem nome Olha que legal, osso Olha Olha Tô lutando ali Olha, tô lutando Olha, mata Esse trem aqui Olha, que legal Eles não tem reação Eles não tão sem reação Tô confuso Que ele não mata, não, hein? Ninguém toca nele, ó Nem a corda, nem a corda presa Olha O Xero da trilha é poderosa, hein? Né? Ele tá lá defendendo no meio Feliz Sabe o que ele cai bem Tudo isso aqui, ó Sempre tem que ter TNT no final Mas enfim, galera O vídeo vai ficando por aqui Você gostou desse mod? Deixe aí em favorito Lembrando de você conferir Lembrando que você pode conferir A playlist Da nossa série de mods Você pode ver todos os mobs Que a gente já Mods Eu sempre falo mods Com mobs, né? Você pode ver todos os mods Que a gente já mostrou Na história do canal Aqui tem vários São mais de 50 E é isso, né, moço? Até mais, falou Tchau